Hoje vamos conferir uma placa de vídeo que roda quase todos os jogos aí no Ultra até mesmo em resoluções mais altas como 2K e 4K e que custa menos de 2 mil reais Inclusive, eu comprei ela por cerca de 1.500 numa promoção lá no AliExpress sendo que aqui no Brasil ela custa mais do que o dobro do preço Galera, o nome dessa garotona aqui é RTX 3060 Ti Comprei uma lá na AliExpress em uma boa promoção, promoção do 1 do 11 Hoje, essa placa tá um pouco mais cara, 1.800, 1.700 e isso sem um cupom de desconto Quando aparece aquele cupomzinho, dá aquele desconto na um maroto ela volta pra faixa dos 1.400, 1.500 reais Teve gente que chegou a pagar 1.300 reais na 3060 Ti, cara É um preço incrível, cara, incrível mesmo Pra você conseguir pegar esses preços incríveis, como comprar uma 3060 Ti por 1.300 reais Cara, eu vou te ajudar muito se você entrar no Yuri Indica A gente tem uma comunidade de promoções que basicamente são grupos dentro do Telegram, do WhatsApp e também o nosso Instagram, né, que a gente posta oferta diariamente Onde, galera, a gente posta os melhores preços do mercado Então quando tem um cupom de desconto, quando tem uma promoção Quando o chinês lá baixa o preço Ou até mesmo aqui no Brasil aparece uma oferta bem legal A gente manda lá os melhores preços, tá? Primeiro link na descrição tem o nosso site, que é o Yuri Indica E entra lá se você quer economizar, pagar barato na sua 3060 Ti Como eu paguei barato na minha Ou até mesmo outra peça, um processador, uma placa de vídeo, uma memória, uma televisão A gente tem de tudo lá Mas enfim, galera, hoje vamos conferir um pouco sobre a RTX 3060 Ti Agora vamos abrir a caixa, vamos ver como que ela veio E vamos ver o desempenho dessa placa E se ela realmente vale a pena Eu acho que vale, cara, pelo preço é um negócio descomunal Agora falta ver como essa que eu comprei chegou Beleza, moros? Então vamos lá abrir a caixa Mas antes disso, já vai deixando aquele likezão, ó Monstroso Se inscreve no canal E vamos lá! Galera, estamos aqui com a caixinha Essa versão que eu comprei Ela é da marca Gieshu Tá, ó Ela vem numa caixa Essa minha é da marca Gieshu Porém, tem outras marcas que vendem até com preços melhores Que é a Mingzou Tem a Gieshu Tem a S5T Risk Eu vou deixar mais de um link na descrição Todos os links que eu vou deixar são confiáveis E são de 3060 Ti Tanto faz comprar essa minha Ou comprar a de outro vendedor O que importa mais, na verdade, é questão do preço Tá, então todas as opções vão estar na descrição Mas vamos abrir a que eu comprei E vou lá dentro de toda aquela caixa E todo aquele amontoado de plástico, né Pra proteger o produto Estamos aqui com a nossa 3060 Ti Galera, já estou vendo que modelo é esse E olha só Eu já tive esse modelo, tá Eu já tive esse mesmo modelo Pelo que eu estou vendo aqui, galera Essa aqui é uma 3060 Ti Da Zotac, tá Vendida aqui pela Gieshu Olha só, pessoal Como vocês estão vendo aí, ó Modelinho da Zotac Gaming Como vocês estão vendo aí Tem a logozinha aqui da Zotac Ó, primeira impressão, galera É que a placa está muito, muito, muito conservada De verdade, pessoal A placa parece nova mesmo, né Lembrando que essa unidade aqui é usada No AliExpress você encontra Produtos novos e usados Na descrição eu vou deixar alguma placa nova Alguma usada, etc Vai estar lá na descrição do produto, tá Mas essa aqui é uma RTX 3060 Ti Da Zotac, né Uma versão semi-nova Só que, né Vendida pela Gieshu Basicamente eles fazem o processo de De rebranding na placa Pra ela voltar pro mercado Ela pode ter sido usada em CyberRush Cafés Em mineração, né Eu não sei qual que foi o uso dessa placa Mas, assim De antemão, cara Ela tá novíssima Olha isso, galera A gente tem quatro entradas de vídeo aqui, né Três Playport Um HDMI E ela tá com espelho novinho Eu não sei se aqui é o espelho original Ou eles mudaram Mas, ó Galera, aqui a gente tem, ó Heat Pipes na placa Ela vem até com A proteçãozinha aqui, ó Saca só que bacana Tem os Heat Pipes Tem Thermal Pad já na placa A placa veio perfeita, cara Ela tem um cabo de oito pinos Pra conectar Essa placa eu não lembro O TDP Acho que deve ser algo Entre 180, 160 watts Vou deixar na tela aí Quanto ela consome E vou deixar também Um print aí do Tech Power Up Qual é a fonte recomendada Pra essa placa Como eu vou deixar na print aí agora Ela fica cerca de 15% abaixo Da 3070 De acordo com o próprio Tech Power Up, tá Galera, sinceramente Muito top, tá Muito top A placa tá novíssima Sendo bem sincero com vocês A placa tá em perfeito estado Tô muito feliz aqui Ela vem com backplate Inclusive Olha só o backplatezão Eu já tive esse mesmo modelo Da Zotac Acho que tem vídeo até no canal E realmente, ó É uma Zotac, cara Se a gente tirar o adesivo aqui Tô vendo aí, ó Tem o nomezinho da Zotac Mas de fato É uma plaquinha realmente Que veio novíssima, cara Tá linda ela Tá linda, linda, linda Aí galera Já montei a nossa 3060 Ti aqui Na bancada Como vocês estão vendo aí Tô usando aqui Um processador Ryzen 7 5700X Esse aqui é um Hercule Da Redragon Modelo TIR 16 GB de memória A placa-mãe B 550 Max Sun E temos uma fonte De 700 watts Aqui da Redragon Então vamos lá Ligar aqui E ver se dá vídeo Lembrando que eu ainda não liguei Vamos fazer o teste aqui Ao vivasso Em 3, 2, 1 E de fato Tá batendo É uma 3060 Ti original Tá, ó Chip GA104 3060 Ti A gente tem 8 GB de memória VRAM Memórias da Samsung Clocks aqui de 1410 1665 no Boost Memory clock 1750 A BIOS que ela tá utilizando É a BIOS original da placa Tá, eu já olhei Eu cliquei aqui em Lucky Up Aí vai pra a BIOS que ela tá usando Que no caso seria Essa aqui Que é a placa que a gente tem mesmo Uma Zotac RTX 3060 Ti Modelo Twin Edge Tá, plaquinha bem legal Essa unidade que eu tô aqui Em IDOL Tá batendo 28 graus Vamos ver em jogos Como que ela vai ficar A temperatura Galera, o primeiro teste Que a gente vai fazer Vai ser aqui dentro Do God of War Tá Deus da guerra aí Kratos boladão Galera, estamos aqui Com o jogo no Ultra E estamos aqui também Com os gráficos no 1080p DLSS e FSR Tá desativado Depois a gente ativa O DLSS pra ver Como é que fica Mas Pra 1080p Já vou adiantando Que a placa É mais do que suficiente Ela tá ali em 99% de uso 97 66 67 graus Como eu disse Essa não é uma placa tão quente Acho que o máximo que a gente vai ter aqui A depender da situação Vai ser uns 70 graus Tá Lembrando que eu tô no Nordeste Geralmente aqui é um pouco mais quente Do que o normal Então A depender da sua região Talvez seja mais quente Ou mais frio Mas deve ficar aí Abaixo de 70 graus Beleza galera Bom A gente tá tendo aqui galera Um resultado muito legal Nosso Ryzen 5700X Tá levando a placa perfeitamente A gente tá ali com consumo De 6 GB de VRAM 66 graus 99% 97% da 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 placa sendo usada E o resultado é constante Né galera O legal mesmo É que a gente tem um desempenho Bem constante aqui no caso Por exemplo Estamos ali ó Com os frames ali Em 70 Aí vai pra 80 90 Não tem quedas Gigantes né Por exemplo Momento de cinemática E etc Agora A gente tá num cenário Mais fechado né Querendo ou não Beleza que é aberto Mas é mais fechado né Aí ele fica Nessa faixa aí De 80 90 Momento outro Cai pra 70 Mas é algo bem tranquilo né Galera mais um jogo Agora a gente tá dentro Do Call of Duty Warzone 2 Né E vocês tão vendo ali galera Que o jogo tá bem legal Em relação a frames né A gente tá rodando aqui Na faixa dos 100 quadros Na verdade acima dos 100 quadros Opa tem um cara aqui Pera aí mané Foi mané Vai correr mané Ô gente Galera estamos aqui no 1080p Mais uma vez E a qualidade gráfica Tá no alto Eu nem sabia que tava no alto Então vocês já viram aí Que roda no alto Na casa dos 100 Mas eu vou desativar aqui tudo E eu vou deixar Com o gráfico mais baixo possível Tá Vou colocar aqui no mínimo Com resolução em 1080p Pra gente testar né E ver o máximo de desempenho Que a gente vai obter Utilizando o jogo no baixo Notavelmente O desempenho em relação As frames Não muda tanto Vocês tão vendo que tá rodando Talvez até com Menos frames no baixo Esse aqui é um jogo novo Ainda não tá 100% otimizado Pra todos os hardwares né A placa de vídeo galera Tá exatamente aí Em 70% de uso Então a gente baixa o uso da placa Porque o jogo não demanda mais De tal uso Ó tá cheio de coisa aqui velho Pô tá cheio Fiz a fecha aqui Enfim ó A placa tá rodando aí galera Com a gameplay aí A 110 100 frames Com certeza poderíamos colocar aqui Na resolução 2K Ou até mesmo 4K Pra rodar aqui Mais tranquilo ainda Galera setei aqui no Ultra Beleza Vou aplicar as configurações E vamos ver agora né Como que vai tá rodando Mas ó Já deu uma melhorada gráfica Bastante né E baixou um pouco as frames Ó 93 94 Lembrando que o jogo agora Está no Ultra Tá bem bonito Diga-se de passagem E cara Tá fenomenal 90 quadros Pra quem gosta de jogar O jogo mais bonito né 90 frames É o que vai conseguir rodar Não muda tanto as frames Do baixo pro alto Mas a fluidez Querendo ou não Muda um pouco né Os bonecos ficam Mais invisíveis Talvez Essa seja a palavra Por aí vai galera Esse aqui é o Call of Duty Warzone 2 E vamos pro próximo game Manos Estamos agora dentro do Glorioso CS Goalias E estamos rodando aqui Muito bem galera Próximo de 400 frames Realmente uma plaquinha Ímpar aí no desempenho Muito legal né Ela tá ali com cerca de 30% de uso 40% de uso aqui No CS Não é um jogo que Puxa tanto do hardware né Então a gente tá tendo Bem tranquilo mesmo Aí um desempenho bem bacana Mas já dá pra ver né Um pouco de como Que ficaria no CS né Cerca de 400 quadros Eu não sei se o meu CS Tá limitado galera Esqueci qual que é o comando Pra ver se tá limitado Talvez ela rodaria Mais que isso né Mas Mas é isso né Sem Sem fazer alterações no CS Ela tá rodando ali A 399 400 quadros Como vocês estão vendo Talvez se liberar mais FPS Ela dê mais resultado né Mas já dá pra ver Que ela roda muito bem Galera Agora resolvi colocar na resolução 4K Pra gente ver o desempenho Por exemplo aqui no Homem-Aranha Só pra vocês terem base Que essa placa também consegue Rodar jogos em 4K Estamos aqui no jogo Homem-Aranha né E estamos com os gráficos aqui No 4K E no Ultra né E com o Retracing ativado Então a gente vai Ó aqui nos prédios Ele tá rodando a 40 Ó Deu uma caidinha e tal Né Não seria o ideal Rodar no Ultra E ainda com o Retracing Ó tá dando uns gargalos Aí na placa Se a gente baixar a configuração Talvez pro alto Fique melhor Ou até mesmo desativar o Retracing Talvez o Retracing aí Só com o DLSS Deu uma melhorada Mas ainda não é algo perfeito né Tá rodando melhor Não tá aquela travação Mas Tá aí ó Tá rodando em 4K Né Ó Tem um momento ou outro Que não leva tão bem assim Mas aí como eu disse galera Aqui tá com o Retracing Aqui tá com o jogo no Ultra Então a gente pode dar uma baixada ali Colocar no alto por exemplo Que vai rodar de certeza Muito bem né Já tá rodando né A cerca de 30 aqui ó Mas a gente pode melhorar isso muito mais Baixando um pouquinho a configuração E aí vai ser algo jogável né Não fica só o jogo bonito Mas também né O negócio sem travar e etc né Mas é isso galera Essa aqui é a nossa gloriosa RTX 3060 Ti Né Realmente veio Perfeito estado A placa tá novinha Né O preço que eu paguei foi bem atrativo E hoje em dia Ela tá um pouco mais cara Mas na minha visão ainda tá valendo super a pena Hoje inclusive A gente postou umas da marca Mingzou Por um preço muito bom No Yurindica Eu vou deixar a print aqui agora Sinceramente Seja comprar na GXU No Mingzou Em outras marcas O que for Escutei o RISC Você vai receber a mesma placa né Uma 3060 Ti Então em relação a receber o produto Fique tranquilo As lojas que eu recomendo Eles entregam aí Perfeitamente Mas é isso pessoal Plaquinha é legal Plaquinha pra rodar em 1080p 2K Até mesmo 4K Aí só que tem que dar aquela ajeitada né Ela não vai rodar todos os jogos em 4K Tem que dar uma pequena ajustada E é isso galera Eu quero saber o que vocês acharam Da 3060 Ti Comenta aí Você vai comprar essa placa Você quer comprar essa placa Você acha essa placa interessante Comenta aí A sua opinião Beleza manos Então ó Os links de 3060 Ti Vão estar na descrição do vídeo Dessa da GXU Da 50 RISC Da Mingzou E dentre outras tá E o link do Yurindica Nossa comunidade de promoções Também Beleza manos Até a próxima E é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho